Quatro deputados da base de Lula assinam o pedido de impeachment de Flávio Dino. O Flávio Dino será impeachmado? Você sabe que o ministro pode ser impeachmado. Levantaram agora o processo de impeachment. Quatro dos amiguinhos de Lula se levantam contra o Flávio Dino. Vai no comentário e diz pra mim, você acha que ele será impeachmado? Coloca que sim. Você fala, não, Fábio, isso aí não vai dar em nada. Coloca que não. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Hoje vamos falar sobre isso. A jogada de mestre que ninguém está vendo. Tem uma jogada. Você vai entender que como a política brasileira, a política do mundo todo, ela é jogada num tabuleiro. É um tabuleiro estratégico, onde existem estratégias, existem jogadas de mestre, uma atrás da outra. E se você não perceber isso, você não vai entender da política. Então a gente vai explicar pra você o que aconteceu, o que muitas pessoas ainda não viram. Você vai chegar e falar, agora estou entendendo aonde está essa jogada de mestre. Também vamos falar sobre a situação do Lula. O Lula falou mais uma das grandes asneiras que ele sempre fala. Dessa vez, o Lula, ele quer que os votos dos juízes da Suprema Corte sejam secretos. E aí o Flávio Dino, mentiroso, disse que nos Estados Unidos é secreto. Não é secreto. É mais uma mentira do Flávio Dino, o querido da esquerda. Então a gente vai falar sobre isso também. Também vamos falar sobre os outros acontecimentos e que estão acontecendo no Brasil de hoje. Então fica com a gente aí, dá o seu joinha. Cara, joga isso no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Agora são 6 horas e 4 minutos, 4, 6 horas e 5 minutos da manhã. Sejam bem-vindos. Todo dia, 6 da manhã, fazemos esse vídeo. Começando o dia com o pé direito. A gente começa entendendo. Você que está fazendo o seu Cooper, você que está indo na academia, você que está indo em Malhata, se alimentando melhor. É muito bom. O Brasil precisa de você forte. Nós temos que estar forte e juntos. Essa união é que faz a força. E lembrando a você que no dia 7 nós ficaremos em casa. Não iremos às ruas. Bem simples assim. Se não há organização, se não há liderança, nós ficaremos em casa. Não por medocracia. Nós não estamos com medo de ir às ruas. Só que nós vemos que a melhor estratégia hoje é ficar em casa. Mas amanhã falaremos mais sobre isso. Então vamos lá para a gente entender o que está acontecendo. Quatro deputados do sistema do Lula, dos amiguinhos do Lula, votaram para o impeachment. Quer dizer, estão apoiando o impeachment do Flávio Dino. Muitas pessoas que eu já falei, um grande problema da direita, são os que torcem contra. Existem aqueles que torcem para o touro e existem os que torcem para o toureiro. E na direita é assim. Existem aqueles que torcem para o touro e existem os que torcem para o toureiro. Então a direita tem muita gente que eles, por uma análise muito rasa, eles não conseguem entender o que é uma jogada de mestre. Eles não conseguem entender o que é um checkmate. Eles não conseguem entender que uma guerra é formada de várias batalhas. Cada dia no Brasil, nós estamos em uma batalha. E nós vencemos uma batalha por dia, até chegar vencedores da grande guerra. Então muitas pessoas não entendem isso. Então como elas são imediatistas e elas já começam a falar assim, por exemplo, Ah, Fábio, isso não vai dar em nada. O cara nem escuta. É aquele ditado. Tem gente que ele julga o livro pela capa. Ele não gostou da capa. Então ele não quer ler o livro. Não julgue o livro pela capa. Entenda o que vai ser falado. Entenda a estratégia. Entenda a análise que nós fazemos no nosso canal. Talvez você seja novo. As pessoas novas, elas estão bem confusas, já as que estão há algum tempo no nosso canal. Estão bem alertas. Estão vendo de uma forma muito mais ampla. Estão entendendo o que é da política. Mas vou explicar para você. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? E você sabe, né? Todos nós sabemos que Lula irá escolher o novo ministro da Suprema Corte. O Zanin, explicando mais uma vez, não é que eu goste do Zanin, não é que eu ache o Zanin bom. Nada disso. Eu acho que o Zanin é desqualificado. Eu acho que o Zanin não deveria ser um juiz da Suprema Corte. Porque as nossas leis dizem que para uma pessoa ser um juiz da Suprema Corte, ele tem que ter um conhecimento que, na minha opinião, está muito além do Zanin. E sem dizer que o Zanin era amigo do Lula. Ou seja, não tinha como. Mas o Zanin também não é uma questão ideológica. Então o Zanin, ele está votando, ele está lidando de forma certa, julgando de forma certa. Eu vejo o Zanin julgando assim como ele pensa. Algumas coisas serão erradas, outras coisas serão certas, mas não serão ideológicas. Esse é o meu pensamento sobre ele. Mas o Lula irá escolher mais um juiz da Suprema Corte. E agora eu vou perguntar para você. Quem aqui acredita que a próxima escolha do Lula será o Flávio Dino? Flávio Dino, coloca uma mãozinha rosinha aí. Vai lá, coloca aí. Flávio Dino. Vamos lá, vamos ver. Olha só quantas pessoas estão colocando a mão rosinha. Olha, faz sentido. Algumas pessoas dizem que será ele. Outras pessoas dizem que está procurando uma mulher negra. Mas muitas pessoas aqui acreditam que vai ser o Flávio Dino. Então isso aí é fato que nós temos que colocar. Concordo com vocês que o Lula está pensando em escolher um Flávio Dino. Agora vamos lá na jogada de mexe que você não entendeu. O Flávio Dino será impeachmado? Não, Fábio. Mas já são mais de 40 pessoas assinando o pedido. Sim, Fábio. Nós já temos quatro deputados amigos do Lula abrindo o impeachment do Flávio Dino. Sim, Fábio. O que quer dizer isso? Quer dizer que talvez o Flávio Dino não seja impeachmado. Mas talvez o pedido de impeachment seja necessário para queimar a sua reputação para que ele não seja escolhido para a Suprema Corte. Está entendendo a jogada agora? Você está entendendo como é que a política é feita? A política muitas vezes é isso. Você joga o verde para colher o maduro. Você não está abrindo o processo de impeachment para impeachmá-lo. Você está abrindo o processo de impeachment para queimar o filme dele para quando ele for escolhido ou se for escolhido pelo Lula ele não tenha voto suficiente para passar na sabatina. Ou de repente, já queimado com o processo de impeachment, nem o Lula possa o escolher mais. A mesma coisa nos Estados Unidos. Nesse momento estamos falando do impeachment do Biden. Fábio, mas aí nos Estados Unidos o Biden será impeachmado. Sim, mas o impeachment não vai tirá-lo da cadeira. Como assim, Fábio? Ele será impeachmado na Câmara dos Deputados? Se for, será na Câmara dos Deputados. Mas ele não será impeachmado no Senado. Ou seja, ele continuará sendo presidente. Ah, Fábio, se ele vai continuar sendo presidente, para que essa palhaçada de impeachment o cara? Para queimar o filme dele. Para criar-se narrativas. Para criar-se debate. Para mostrar que ele foi impeachmado. Para que fique sabido. Para que toda a mídia social fale sobre o impeachment do Biden. É a mesma coisa hoje com o Dino. Então essas pessoas que... Ai, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O pessoalzinho que torce contra... Está aí. Está entendendo agora como que vai acontecer alguma coisa? Está entendendo agora que o pedido de impeachment do Flávio, para o Flávio Dino, nunca foi na intenção de impeachmá-lo. Mas foi na intenção de queimar o filme dele. Queimar a reputação dele. Que já está toda queimada, né? Mas agora a gente queima mais ainda que chegue no Senado. Ninguém o aceita. De repente nem o Lula consegue indicá-lo. Agora você entendeu aonde está a jogada de mestre. É um jogadaço ou não é? Ou quem é que está aqui e você fala... Não, Fábio, eu gostaria que o Flávio Dino fosse juiz da Suprema Corte. Ninguém. Nenhum de nós, né? Nenhum de nós. Tá bom. Então esse é o primeiro ponto. Agora vamos aqui ao segundo ponto do que a gente está falando hoje. Olha só as falas do Larápio. Vamos lá. As falas do Larápio. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. Cabe sim. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Cabe sim. Ele é um imbecil, né? Cabe sim. Cada um de nós podemos gostar ou não da decisão de qualquer pessoa. Não cabe o presidente rasgar a Constituição para desfazer o que foi feito. Não cabe a ele mudar o que o juiz falou. Não cabe ao presidente ficar pepetinho da vida e conversar com o juiz da Suprema Corte porque os votos dele têm ido para o lado direito. Isso não cabe. Isso não cabe. Ô Lula, isso não cabe. Discordar não tem problema nenhum. Você pode discordar com todas as decisões da Suprema Corte. É uma opinião sua. O que não pode ser feito é você ter pressão de que um juiz da Suprema Corte escolhido por você comece a votar e alegrar a direita e você ter um bate-papo com ele. A esquerda pedir para você dar um puxão de orelha num juiz da Suprema Corte que você escolheu. Isso não pode. Isso não pode. Isso não é democrático. Mas todos nós sabemos que o Lula é um governo fascista. O Lula é um regime fascista. Hoje o Brasil tem um regime fascista. Vamos lá. É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte. A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Mas eu acho que o cara tem que votar. Ninguém precisa saber. Votou a maioria 5 a 4, 4 a 6, 3 a 8. Não sei se ninguém está bem. Foi o Choba que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com rada, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar que não é o jeito de a gente mudar o que está acontecendo no Brasil. porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele. O que acontece? O que esperar de um Lula? Como eu falei para você, o Lula é incapacitado. Ele nunca deveria ter chegado à posição de presidente, mas está aí. Então, vamos lá explicar o Lula e os esquerdistas no nosso vídeo para eles entenderem. Os juízes da Suprema Corte não votam. Os juízes da Suprema Corte, eles julgam. Quando a gente fala assim, o Zanini votou em favor de A, quer dizer que o Zanini julgou em favor de A. É um julgamento. Então, o que o Lula, esse idiota, não entende é que imagina você ser julgado, condenado, sem saber quem o condenou e por quê. Isso é ilegal, isso é inconstitucional, isso fere os direitos humanos, isso só vem de fascistas. O Lula é um fascista, e vocês têm que entender isso. Um juiz da Suprema Corte, ele julga. Cada voto, ele está julgando. E as pessoas que estão sendo julgadas precisam saber quem votou sim ou não, quem foi a favor, quem foi contra, quem julgou. E ele explica. Aí me vem o Flávio Dino e diz que não! Lá nos Estados Unidos não é assim. Mentiroso! Nos Estados Unidos não tem a babaquice que acontece no Brasil na questão dos ministros aparecerem. Os ministros da Suprema Corte Brasileira parecem celebridades. Nós temos muitos problemas na nossa Suprema Corte. Um dos maiores problemas, porque também tem problema técnico, que nós, a Suprema Corte Brasileira, vê muitos casos. Tem que mudar isso. No Brasil, se vê em mais ou menos 40 mil casos por ano. Nos Estados Unidos, são 200 casos. O Zanin, ele já está como ministro há um mês. Cara, a última vez que eu vi, eu posso estar enganado aqui, porque eu não tenho um número aqui agora, mas se eu não me engano, vamos ver se eu encontro aqui rapidinho, se eu não me engano, eram 344. 349! O Zanin, em um mês, ele tomou 349 decisões. Se você pega aqui, rapidinho, fazer a matemática aqui, 349 dividido por 30. São 11 decisões por dia. Agora eu pergunto a você, existe uma capacidade de uma pessoa tomar 11 decisões por dia? Não tem, cara. Não tem. Então, os juízes cometem erros? Cometem. Os juízes, às vezes, são ideológicos? São. Os juízes estão rasgando a Constituição? Estão. Mas também tem um problema, é impossível, ainda se tivéssemos juízes bons, era impossível não cometerem erros quando você está tomando 11 decisões por dia. Não dá, cara. Não tem tempo. Cada decisão, às vezes, você tem que ler, pesquisar, analisar. Como que você faz isso em um dia? Lembrando a você que um juiz deveria trabalhar, sei lá, oito horas por dia. Então, se for um caso por hora, seriam 11 horas. Então, se ele trabalhar 11 horas por dia, seria uma decisão por hora. como é que você vai tomar uma decisão em cada hora? Sendo que, às vezes, o negócio do julgamento é assim de grosso. Você tem que analisar todo o processo. Então, é claro que não tem como fazer as coisas certas. Então, aí também é um problema técnico que tem que ser resolvido. Mas vamos lá. Olha só quem falou aqui. Essa ideia do presidente Lula é muito ruim. É muito ruim. É autoritária. É inconstitucional. Porque o princípio da publicidade não é uma escolha do Supremo ser transparente. É o princípio da publicidade deve reger as decisões dos órgãos públicos. Uau! O meu filha, acordou? O pessoal da Globo acordou? O mais engraçado, não sei se vocês separam isso, falei para vocês que a hora vai chegar e eles vão para cima do Lula, vão bater no Lula, isso vai acontecer. Mas o que eu acho engraçado é que eles se fazem de surpresos. Cadê o pessoalzinho que assinou a lei da cartinha da democracia? Cadê essa galera? Sumiu tudo? Desapareceram? Porque é isso aqui. Eles olham com essa cara assim de espanto. Ai, o Lula, é uma decisão autoritária, é uma decisão fascista, inconstitucional. Ué, todo mundo sabe disso. ninguém aqui no meu canal está surpreso com o Lula cometeram essas asneiras, com o Lula indo com tudo com o fascismo. Ninguém aqui está surpreso com isso. E tem mais. Eu estava vendo esse cara aqui, olha o que ele falou aqui. Vamos lá. Nossa Constituição Federal consagra o princípio da publicidade e disto decorre a proteção à transparência constitucional. E disto não podemos abrir mão, não podemos transigir. Portanto, é muito preocupante quando o presidente da República vem a público e fala em estabelecer sigilo sobre os votos da Suprema Corte. Não é razoável que isto aconteça. Nem os ministros do Supremo, nem as decisões do Executivo, nem do Legislativo, todos têm o dever de prestar contas à sociedade. Esta é uma situação que decorre do exercício do poder. O povo tem o direito de saber o que se faz no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. é uma questão de transparência. É necessário que se tenha absoluta transparência em relação ao que ocorre nesses poderes. O povo tem o direito de saber o que se passa e tem o direito de criticar. Portanto, eu me coloco em absoluta defesa do princípio da publicidade. Esse é um imperativo das democracias modernas. Ele é um procurador. então o procurador está dizendo que Lula é um autoritário, que Lula é um fascista. E aí o Flávio Dino veio com a mesma. Ele concordou, falou, não, eu concordo com Lula, porque lá nos Estados Unidos também é assim, mentiroso. Estados Unidos não é assim. Mais um, mais uma grande mentira. Então é isso. E nós temos aqui, para terminar, que estamos chegando aos 22 minutos, olha aqui o Dalanhol. Eu parei tudo que eu estava fazendo porque eu estou indignado. Lula quer voto secreto, escondidinho no Supremo Tribunal Federal. Ele não quer que a sociedade saiba o que os ministros estão decidindo a seu favor. Ele acha agora que o Supremo Tribunal Federal é mensalão, é petrolão para fazer as coisas erradas, escondidinho? Se o Supremo legaliza as drogas, se o Supremo libera mensalão, destrói a Lava Jato, a sociedade tem sim direito de saber por duas razões, transparência e prestação de contas. Isso mostra, mais uma vez, que Lula não tem a menor condição de liderar o Brasil. Isso aí, eu tenho que concordar e nós já sabemos disso há muito tempo. O Lula não tem a menor condição de liderar o Brasil. Lula não tem a menor condição de ser presidente do Brasil, presidente de qualquer tipo de banco. O Lula, ele nunca teve, nunca teve condições. Às vezes, eu me pergunto, como é que o povo é enganado? Porque milhares de pessoas votaram por Lula desde o primeiro governo do Lula e desde aquele primeiro governo do Lula, elas têm sido enganadas. Enganadas, 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 enganadas e enganadas. Então, nós precisamos abrir a mente para entender isso. Precisamos entender o que realmente está acontecendo. Vamos lá, rapidinho, para a gente fazer um giro, um pequeno giro. Tem pouca coisa para a gente mostrar para você. Vamos lá. Ó, China desacelera e pode nunca superar os Estados Unidos como maior economia do mundo, diz Bloomberg. Olha, isso aqui eu venho falando já tem anos, né? As pessoas vêm me criticando, debatendo comigo que China vai passar aos Estados Unidos. Eu venho falando para vocês há anos que a China nunca vai passar aos Estados Unidos. Primeiro que não acreditamos nos números apontados como a China. Todos os números são números mentirosos que não podemos confiar. Mas mesmo assim, o crescimento é real durante muitos anos, mas hoje ele não tem mais esse crescimento que tinha antes. Em queda, a aprovação do governo Lula é de 37%. Reprovação sobe dois pontos. Então, uma pesquisa mostra que a aprovação do Lula está em 37%. Esse número tem que baixar mais. Após Lula, Flávio Dino também defende debates sobre voto secreto, claro. Os militares se apoderaram no 7 de setembro. Ué, os militares se apoderaram no 7 de setembro. Mas é um desfile dos militares. Quem deveria se aposentar, né? É uma coisa, assim, absurda ver esse cara só falando besteira. 7 de setembro ficaremos em casa. Não é um dia para se celebrar. É um dia de luto. É um luto contra esse desgoverno. Millet leva vantagem em segundo turno contra Massa e Brueck. Bom, vamos torcer para que o Bolsonaro da Argentina ganhe essas eleições no primeiro turno e rasgue de uma vez por toda. Claro que não vai ser assim o Millet ganhar as eleições e logo a Argentina vai se tornar o melhor país do mundo. Não é assim. A Argentina está totalmente destruída. Ele vai ter que trabalhar muito. Lula só perde para ele mesmo. O Lula só perde para ele mesmo viajando para o mundo todo. É aquele cara que durante a campanha chorava, chorava, soluçava com pena dos pobres. Agora ele está cagando para os pobres, viajando para o mundo todo e não quer saber. Só fica em lugar de milionário. Nova fase da operação lesa-pátria. Lesa, lesado somos nós de ver tanta coisa errada na vida do ser do bem. nós que estamos sendo lesados, mas vamos ter mais pessoas sendo presas, investigadas nesse negócio dia 8 que ainda não terminou. Então basicamente é isso aí. Somo agora 22 minutos. Deus abençoe todos vocês. Te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Não se esqueça, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e entre no nosso grupo de WhatsApp que está bombando. Tchau, tchau. 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 Tchau.